Pequeno amor, do tamanho da mão de um homem Esse é o sinal, tua chuva vai descer Vejo uma pequena amor, do tamanho da mão de um homem Esse é o sinal, tua chuva vai descer Vai chover, vai chover Abre as roupas do céu Vai chover, vai chover Abre as roupas do céu Vejo uma pequena mulher, do tamanho da mão de um homem Esse é o sinal, tua chuva vai descer Vejo uma pequena mulher, do tamanho da mão de um homem Esse é o sinal, tua chuva vai descer Vai chover, vai chover Abra as roupas do céu E vai chover, vai chover Abre as roupas do céu Se pedimos, Jesus irá Como chuva, não será? Se pedimos, Jesus irá Então come, então come, então come, então chame por ele Abre as roupas do céu Faz chover, faz chover Abre as roupas do céu Abre as roupas do céu Abre as roupas do céu